Essa semana, meus amores, o John tá só na cavalgada. Primeiro ele postou sobre a Auturk, meu Deus, olha aquela cachorrinha, ela tá igual a gente pedindo Me leva, amado! E hoje ele postou sobre a Estela, que é a égua. Que a gente nunca... Pensei que eu vou sentir o quê? Inveja da égua? Diz que tem que acalmá-la. Não, Matos, não vai conseguir acalmá-la, não. Perto de você a gente fica o quê? A gente fica desse jeito, igual a Estelinha. Estelinha, estamos juntas! Olha ali, gente. Olha isso. Olha. Ah, meu Deus do céu. Mas eu vou ter que voltar pra missa. Gente, você ainda falaram que esse homem tava feio, o pessoal precisa de oftalmologista. Bom, essas artes aí eu resolvi colocar pra mostrar pra vocês, que eu tinha postado no Instagram, não tinha mostrado por aqui ainda, porque nem todo mundo me entende no Instagram. Essas artes são de uma moça italiana, vou colocar o link aqui na caixa de inscrição. Ela usa inteligência artificial, então primeiro tinha do Sandokan, né? E depois ela vai, né? Digita ali o que ela deseja e aparecem essas imagens feitas por inteligência artificial. Primeiro era sobre o Sandokan, depois é o Francesco Demir com a lindinha da Joana, né? O que eu chamava de Giovana por causa da tradução errada lá. Gente, eu tô apaixonada. Enfim, né? Preciso dizer, estou apaixonada. Sim, estou apaixonada porque eu achei lindo, tudo de lindo. Essa foi a última foto que ele tirou com o fã, que apareceu nas mídias, né? Ele tirou também, esse mesmo fã tirou com outras pessoas. E essa aí eu acho que eu não tinha postado ainda, que foi uma vibe meio Wolverine. Olha, e o Jack Ma tá chorando em posição fetal. Ele perdeu o papel para o nosso John. É isso, gente. Pouquinhas novidades, não tem muita coisa ainda. Esperando várias informações para poder passar para vocês. Por enquanto, é isso, pessoal. Fui! Fui!